Se é moué, quê o seu poder? Vi moué, quê? Vi moué, quê o atuém e Moué, quê o te rubi E moué, quê, recicité A ver se isso é o bom! Se é moué, quê o seu poder? Agora eu quero chanter! Vi moué, quê o atuém e Não é que eu te lumi, não é que eu resisti Não é que eu se metaria, não é que eu se presta a fé Não é que eu se metaria, não é que eu se presta a fé Não é que eu se metaria, não é que eu se presta a fé Não é que eu se metaria, não é que eu se presta a fé Não é que eu se t sommar, não é que eu se presta a fé Não é que eu se Приza a fé Não é que eu só presta a fé Não é que eu se presta a fé nós temos esperança que hoje nós vamos cantar o tempo por causa de malades por causa de cacau por causa de pobreza e nós vamos nos dizer conhecimentos vivos e nas Cielas Hosana Hosana Tu a nós que morrerá Hosana 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 e no dia e no dia e no dia Hosana 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 Tu a nós que morrerá Hosana Hosana e no dia e no dia e no dia e no dia Hosana Hosana Tu a nós que morrerá e no dia e no dia e no dia Hosana Hosana Tu a nós Amor e Amor, Amor e Amor, Amor e Amor. Amor e Amor, Amor e Amor, Amor e Amor. 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 Amor e Amor e Amor, Amor e Amor e Amor. Amor e Amor, Amor e Amor. Amor e Amor, Amor e Amor. Amor e Amor. Amor e Amor e Amor. Amor e Amor e Amor. Que sim, sim, que Que não é que eu se metaria Que não é que eu se presta a pé Que não é que eu de tudo vá Que não é que eu vá Que não é que eu se metaria Que não é que eu se presta a pé Que não é que eu de tudo vá Que não é que eu vá Que não é que eu se metaria Que não é que eu se presta a pé Que não é que eu de tudo vá Que não é que eu se presta a pé Que não é que eu de tudo vá Que não é que eu de tudo vá Porque não é que eu não é que eu de tudo vá Osana, Osana, o ano que morrerá Osana, Osana, o ano que morrerá Osana, 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 Osana